Olá queridas, tudo bem? Vamos agora para a correção das atividades que eu passei para vocês na videoaula de revisão. Por que eu pedi para vocês copiarem? Primeiro que é para ajudar vocês a assimilarem o conteúdo, tá? Copiem no caderno direitinho. Quem ainda não fez, não olha essa aula agora de correção, porque senão vocês não vão estar aprendendo, não vão estar exercitando o que vocês aprenderam também. E o ato de copiar ajuda muito vocês a assimilarem o conteúdo, tá? Então agora eu vou corrigir, mas quem ainda não fez, não olha agora o vídeo, pausa o vídeo, tenta fazer, não custa nada tentar. Se está com alguma dificuldade, me procura. Procura a professora, manda mensagem. Professora, eu não entendi tal coisa, não entendi essa questão. Pode me explicar, eu vou ajudar vocês, tá? Se vocês não me procuram, eu vou ficar tranquila, porque eu vou achar que vocês estão entendendo o conteúdo. Mas o que eu peço é o seguinte, tá? Não façam agora, não copiem a resposta. Façam o primeiro exercício. Copia lá o que eu botei do exercício na videoaula, copia no caderno. Faz, depois corrija. Se vocês só copiarem os exercícios no caderno e depois olhar as respostas aqui, vocês não vão estar aprendendo. E aí, na hora de fazer a atividade pontuada, vocês não vão estar seguros para fazer, porque vocês não aproveitaram esses momentos de atividade, né? De revisão, para exercitar o que vocês aprendem, ok? Então, façam isso, tá? Primeiro tenta fazer e depois corrige, depois olha aqui o vídeo de correção. Então, vamos lá. Bom, o conteúdo para, até para vocês estudarem, tá? Tá aqui, ok? A gente tem as danças brasileiras, as danças circulares, os benefícios da dança e educação pela dança, Luiz Gonzaga, música e seus elementos, instrumentos musicais, mestre nada, instrumentos de sopro, musicoterapia, mestre João Carlos Martins, ok? Capítulos 5 e 6, ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Questão 1. Além das danças, bumbô meu boi, carimbó, fandango, frio e maracatu, cite outras danças que temos aqui no Brasil, tá? Bom, a gente tem outros tipos de danças, tá? Eu coloquei aqui essas três, mas existem muitas outras, tá? Se a gente for por região, tá? Pelas regiões do Brasil, vamos botar aqui no Brasil, a gente tem algumas danças específicas no Brasil, desculpa. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos umas danças específicas. Se você for para Pernambuco, você vai ver que existem outras danças específicas. É de cada região, em cada cantinho, tem um tipo de dança diferente, tá? Eu coloquei aqui, caninha verde, baião, forró, tem outras danças que tem essa pegada, né? Brasileira, ok? Então, eu peço que vocês façam essa pesquisa até para ajudar vocês a ter um repertório maior sobre as danças que são de origem brasileira, que tem influências, né? Europeias, tem influências indígenas, africanas, mas a gente, né? Veio para o Brasil, né? E foi se modificando, foi ganhando característica brasileira, ok? Questão 2. Defina a dança catira. A dança catira é uma dança que é feita em grupo, que o ritmo da música vai ser marcado pelas palmas e a batida dos pés, né? E aquelas botas nos tablados, no chão para fazer aquele barulho, ok? Outra coisa importante, em relação até mesmo à dança em si, essa dança tem relação com o sertanejo, é uma dança do folclore brasileiro, tá? E ela também tem uma relação com a questão da música sertaneja mesmo, e para a apresentação, na maioria das vezes tem dois violeiros tocando, e como eu até falei na explicação, na aula, inicialmente só os homens dançavam, com o tempo que passou-se na mulher poder dançar, e até mesmo ter grupos com mulheres. Questão 3. Chachado é dança ou gênero musical? Chachado são as duas coisas, tá? Chachado é exatamente, a gente poderia falar assim, ou chachado dança ou chachado música. Então, né, então são duas coisas, então sim, são essas duas coisas sim. Então, a gente tem aquela história que inicialmente, no chachado era o seguinte, o chachado inicialmente era somente o gênero musical, a música, e a dança era chamada de pisada, tá? E aí, com o tempo, com o tempo, as pessoas acabaram se acostumando, falando, ah, vou dançar o chachado, vou dançar o chachado, mas não se ligava de que chachado era música, era o gênero musical. E acabou que, com o tempo, se acostumaram a falar assim, então, chachado acabou, ele tem sim, ele é um gênero musical, mas ele é mais conhecido como a dança, ok? Quatro, em quais cidades, geralmente, podemos ver apresentações de maracatu? A gente vai ver, basicamente, nas cidades de Pernambuco, tá? Que são, a gente tem algumas que é Olinda, Recife e Nazaré da Mata, ok? Questão cinco, o carimbó tem outras formas de ser chamado, quais? Bom, ele pode ser chamado de pau e corda, samba de roda do Marajó e baião típico de Marajó, ok? Seis, o que são danças circulares? As danças circulares, tá? Lembrem disso, elas são aquelas danças que vão ser usadas para celebrar a vida, Elas são aquelas danças que vão poder ser feitas em várias ocasiões, tá? É uma dança específica, é um tipo de dança, tá? Essas danças circulares, aonde pode ser feita somente com as pessoas, podem usar objetos, e tem essa questão da união, do encontro, do um com o outro, tá? De você se encontrar também. Quais são os benefícios das danças circulares? Eu coloquei alguns aqui, a gente sabe que tem vários benefícios, tá? A gente vai lembrar da questão de trazer essa leveza, a alegria, o bem-estar, a paz, o trabalho em grupo, né? Vai trabalhar muitas questões relacionadas do eu com o outro, né? A comunhão, ok? Oito, qual era a realidade de Luiz Gonzaga, qual era a realidade que Luiz Gonzaga cantava em suas músicas? Bom, ele falava, né, do solo, da sua terra, né, e das injustiças que o povo dele passava, ok? Que o povo no destino passava, ok? Nove, o que é som? Som é basicamente as ondas sonoras que vão ser produzidas pelo movimento, né, de um objeto, né? Seja batendo um objeto no outro, ou pegando esse objeto e sacudindo ele, né? Esse movimento a gente vai criar o som, ok? E também, só pra frisar aqui, lembrar, que quando a gente fala de o que é som, é diferente do que é música. Porque se você sabe o que é som, tá? Que são as ondas produzidas pela vibração de um corpo qualquer, A gente sabe que automaticamente, música é um conjunto de sons, que são ordenados, né, com a ideia de fazer a música, tá? Lembrem disso, o que é som é diferente do que é música, tá? O que é som, tá? É o barulho que a gente escuta, são as ondas que são produzidas com a vibração de um objeto, é o movimento de um objeto, tá? E aí, o que é música, quando você sabe o que é som, você sabe que música é um conjunto, vários desses sons, que são ordenados pra fazer a música, ok? Então, vamos lá. 10. Correlacione. Aqui são os elementos, né, formais da música. E aqui vocês vão correlacionar, ok? Vamos lá. Então, lembrem disso pra gente poder marcar na outra página, ok? Vamos lá. Primeira frase ali. É a combinação, tá? Dos sons ouvidos simultaneamente. Quando a gente tem uma combinação de sons que estão sendo ouvidos simultaneamente, tá tudo harmonizado. A gente vai falar da harmonia, né? Próxima. É o que age em função da duração do som. A gente tem o ritmo, ok? Próxima é uma sequência de sons em intervalos irregulares. A gente tem a melodia. Lembra quando eu falei lá do solo, da guitarra, do saxofone? A gente fala da melodia. Próxima é por meio dela que podemos distinguir um som agudo de um grave. A gente está falando da altura, tá? Quando o som é agudo, que é alto e fino. E quando ele é grave, que é baixo e grosso, ok? Próxima é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos. Isto é, se o som é curto ou longo. A gente está falando da duração do som, ok? Próxima é a força do som, também chamada de sonoridade. A gente está falando de intensidade, ok? A questão de quando o som é muito forte, né? A questão dele ser... A gente vai lembrar da questão quando o som é bem forte e quando ele é bem fraquinho, ok? Próxima é a qualidade que estabelece o maior ou menor número, né? Eu acabei botando a outra aqui, né? No caso, a identidade do som, que é o timbre, tá? Aquilo é quando a gente consegue distinguir a qualidade do som ou a voz do instrumento, né? Então, quando a gente... Deixa eu só fazer a última para a gente não ficar confuso. A última frase está falando do timbre, tá? Que é quando você consegue identificar que som é aquele que você está ouvindo, ok? Qual é o som daquele instrumento, ok? Isso é timbre. E a outra é a densidade, tá? Que você vai entender que é a seguinte... Quando que um som é mais denso e quando ele é menos denso? De que maneira? Quando ele é menos denso é quando a gente está ouvindo apenas um instrumento sendo tocado. Quando tem um instrumento e uma voz, ele está ficando um pouquinho mais denso. Tem um instrumento tocando a voz e entrou mais dois instrumentos. Está ficando mais denso o som, tá? Então, quanto mais instrumentos, mais som estão tocados, mais denso é, ok? Vamos lá. Questão 11. Quais são os instrumentos mais usados na Idade Média? Bom, os mais usados na Idade Média, a gente vai ter o alaúde, a gente vai ter a rabeca, a charamela e o saltério, ok? 12. Sobre os instrumentos, faça o que se pede. 2. Site dois instrumentos de corda. Bom, de corda a gente vai ter violão, guitarra, vai ter a harpa, né? A gente vai ter a viola, o alaúde, a rabeca, o saltério. B. Site dois instrumentos da família dos metais. A gente tem a tuba, a gente tem o trompete, a gente vai ter o saxofone, ok? Doi, doi, C, desculpa. Site dois instrumentos de percussão. Então, boba, teria, o gongo, carrilhão, tá? 13. O que as operetas têm de diferente em relação às óperas? As operetas, elas são um pouco parecidas com as óperas. A diferença é o seguinte, elas são mais leves e mais engraçadas, vamos botar assim. Elas têm uma pegada mais divertida, ok? Elas são parecidas com a ópera, só que elas têm essa diferença, entendeu? O que elas têm de diferente é isso. 14. Quem é o mestre nada? O mestre nada, né, foi um ceramista. O mestrado começou a trabalhar, né, ele criou as ocarinas por meio de até mesmo, como ele mesmo dizia, né, como ele falava, principalmente nas entrevistas, que foi por um acaso, onde ele fez uma bola oca de barro, né, e fez alguns furos, e aí ele percebeu que a sopraça e faz um som, então ele começou a fazer as ocarinas, claro, diferentes das ocarinas de origem africana, tá? E ele é conhecido, né, por fazer esses instrumentos de sopra, não só as ocarinas, como outros instrumentos que ele fez, ok? 15. O que é musicoterapia? Musicoterapia, tá, é o que você, é a técnica, vamos botar assim, é por meio da terapia, que você vai utilizar a música para ajudar no tratamento das pessoas, seja na questão física ou questão emocional ou mental, ok? Bom, então é isso, tá? Eu coloquei, assim, uma forma bem básica do que vocês vão ter que estudar. Lembrando que tem os conteúdos por dentro de tudo que a gente já viu, tá? Estudem pelo vídeo-aula de revisão, estudem também pelos exercícios, olhem o livro, tá? Qualquer dúvida, me procurem, não guardem dúvidas, senão vocês não vão conseguir aprender ou entender aquele conteúdo, ok? Se cuidem e até a próxima.